O Senhor crescer Anunciando o Teu amor pra todo o Seu Quero Te servir, Senhor Quero dedicar-me a Ti Fazer Tua obra no meu coração Quero Te louvar, Senhor Quero adorar-Te, oh Deus E viver pra Tua glória e louvor Ó Jesus, eu quero tanto Te servir aqui, Senhor Com a vida, com meus três e o meu amor Quero dar de mim pra ver Tua obra O Senhor crescer Anunciando o Teu amor pra todo o Seu Quero Te servir, Senhor Quero dedicar-me a Ti Fazer Tua obra no meu coração Quero Te louvar, Senhor Quero adorar-Te, oh Deus E viver pra Tua glória e louvor Quero Te louvor Quero Te servir, Senhor Quero dedicar-me a Ti Fazer Tua obra, Senhor Fazer Tua obra no meu coração Quero Te louvor Quero Te louvor Quero adorar-Te, oh Deus Quero adorar-Te, oh Deus E viver pra Tua glória e louvor E viver pra Tua glória e louvor E viver pra Tua glória e louvor Obrigado.